Rogério Casemiro, suspeito de ter incluído os ex-enteados na lista de vacinação do Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, na região metropolitana do Rio, prestou depoimento hoje à polícia. O diretor afastado do Hospital Azevedo Lima chegou no início da tarde à Delegacia de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro e, por orientação da advogada, não quis dar entrevistas. O senhor quer falar? Não quer falar? Eu estou te falando. Eu vou conversar com ela, mas no momento eu não estou autorizado com ela. Está bom? Rogério Casemiro é suspeito de ter incluído os ex-enteados na lista de vacinação do Hospital Estadual, que fica em Niterói, na região metropolitana do Rio. Os dois jovens, de 16 e 20 anos, foram fotografados na fila, se passando por acadêmicos. Uma funcionária afirmou em depoimento obtido com exclusividade pela Band, que essas pessoas foram levadas pelo próprio diretor no momento da vacinação e que ele mesmo pediu a uma enfermeira para vacinar dois acadêmicos e um médico pessoa jurídica. No depoimento à polícia, Rogério Casemiro negou o envolvimento na vacinação dos ex-enteados, mas admitiu que atuou para incluir na lista um médico idoso que trabalha em outro hospital. Ele culpou a sua ex-companheira, Adriana Moraes, que tinha cargo de coordenação no hospital pela vacinação dos dois filhos dela. Os investigados poderão responder por peculato, infração à medida sanitária e falsidade ideológica.